Bom dia a todas e a todos, eu sou o Renato Rovai, editor da revista Fórum e a gente inaugura com este vídeo o direto da Fórum, o direto da redação da Fórum, onde a gente vai comentar algumas notícias do dia em drops curtos. E eu inicio essa série de pequenas notas em vídeo comentando a parceria do Intercept com a revista Veja, que acaba de ser anunciada, vamos dizer assim, entre aspas, pela Veja numa matéria onde a revista vai buscar as testemunhas que, de alguma maneira, segundo a própria revista, poderiam colocar em xeque a imparcialidade do Sérgio Moro. Bom, essa não é uma matéria com material novo. O que a Veja fez? O que os repórteres da Veja fizeram? Eles buscaram, naquela primeira conversa entre o Moro e o Dalagnou, uma troca de mensagens onde o Moro indica testemunhas para o Dalagnou, onde ele diz ao procurador que talvez duas pessoas tivessem disposição para falar sobre casos que envolveriam propriedades do ex-presidente Lula. E a Veja descobriu que, seguindo a orientação do juiz, o Dalagnou e o Ministério Público procuraram as pessoas citadas. Ou seja, isso demonstra, de alguma maneira, comprova que quem orientava a Operação Lava Jato para buscar testemunhas, para realizar a investigação, mesmo que de forma parcial, era o juiz Sérgio Moro. Essa ilegalidade é consensual no mundo jurídico. Um juiz, um magistrado, não pode de maneira alguma tomar esse tipo de iniciativa, porque ele acaba atuando diretamente contra alguém que ele vai julgar. Bom, o que a Veja fez para comprovar essa história? Ela foi atrás, descobriu primeiro o nome das testemunhas, uma delas é o técnico de contabilidade, o contador, para a gente usar uma palavra mais simples, é Newton Aparecido Alves, que teria 57 anos, segundo a reportagem, e naquela conversa o Sérgio Moro disse que teria recebido a informação de uma pessoa, de que esse procurador lavava escrituras e transferências de propriedade de um dos filhos do ex-presidente, no caso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o Moro dizia que seriam dezenas de imóveis. Vejam que eles tinham convicção, eles tinham convicção de que o Lula era proprietário de dezenas de imóveis e alguns deles não estariam vinculados a ele diretamente, mas a seus familiares. E esse seria o contador que fazia a operação de títulos para desvio de recursos para esconder patrimônio. Esse Newton Aparecido Alves, que mora em Mato Grosso. Aí o Moro responde ao... O Dalagnon responde ao Moro dizendo que... Ele escreveu que tentou fazer contato com esse técnico em contabilidade, mas que a testemunha, no caso o Newton, arriou. Você percebe o nível educacional dessa gente pela troca de mensagens. Ou seja, ele não quis falar. E quando deu uma pressionada, disse o Dalagnon, desligou na minha cara. Bom, não satisfeitos com a negativa do Newton, eles mandaram procuradores ir lá procurar o Newton. Depois disso, o Newton foi... Em agosto do ano passado, ou seja, de 2018, ele acabou sendo procurado por um grupo de atentação especial de repressão ao crime organizado. O Gaécula de Mato Grosso fizeram uma operação na casa dele, busca escrituras, extratos bancários, pendrives, enfim. Ele ficou na mira da justiça por ter... A Veja diz que isso não tem relação. Aqui quem está falando sou eu. Mas a gente sabe que quando alguém é fruto de uma investigação, se nega, não tenta colaborar do jeito que esses procuradores acham que as pessoas deveriam colaborar, acaba se criando uma rede de perseguição. É isso que tem ficado claro nas investigações. E ele acabou sendo acusado de uma fraude de 44 milhões, etc. Mas nunca se achou nada dele em relação ao Lula. Bom, a outra testemunha seria o empresário Mário César Neves, que é dono de um posto de gasolina de Campo Grande. E ele foi o elo, foi por ele que o Moro ficou sabendo, talvez, que esse Newton toparia colaborar. Esse cara foi procurado, ele passou o telefone do Newton, ele confirma que foi procurado por procuradores, que não lembra o nome do procurador que o procurou, o procurador que o procurou, mas confirma a história. É esse Mário César Neves, que é dono, então, desse posto de gasolina. Ele fala, O pessoal do Ministério Público me ligou, não sei o nome da pessoa, mas ela queria saber quem era o Newton, que serviços ele prestava, e como poderia encontrá-lo. Questionado sobre se ouvira do técnico em contabilidade, algo referente a negócios do filho do ex-presidente, o empresário também arriou. Ou seja, preferiu não se envolver diretamente, mas confirmou a vista de ser. Eu soube que o Newton foi chamado para prestar depoimento logo depois dessa ligação para mim. Ou seja, o que ele confirma? Que o Moro enviou uma mensagem ao Dalagnon, os procuradores o procuraram, ele passou o telefone do Newton, e o Newton recebeu pressão desses procuradores. Ou seja, um juiz que teve a comprovação agora objetiva com essa nova reportagem da revista Veja, que está mudando o seu posicionamento editorial. A gente não sabe se isso tem a ver com a venda do Grupo Abril dos Tívitas para outro grupo que está agora gerenciando esses negócios, mas de alguma maneira isso mostra que a Veja está querendo sair daquele seu momento ultradireitista, o com, onde ele abrigou as pessoas mais nefastas da história do jornalismo brasileiro. Algumas, inclusive, ainda abrigam, não vou citar nome porque eu não quero fulano Isaac. Mas a reportagem desta semana, que começa a circular, a Fórum está fazendo uma matéria, uma suíte dessa matéria da Veja, citando a Veja, evidentemente, ela demonstra que a operação vaza jato entra numa nova fase. O Glenn já falou no Congresso esta semana, imagino que eles seguraram um pouco a onda, porque o caso do avião de cocaína é o grande tema das redes, é o grande tema internacional vinculado a esse governo, e novas reportagens surgirão. Isso seria como um cafezinho do que vem aí para um almoço e para um jantar com novas reportagens. De alguma maneira, esse cafezinho, essa sobremesa, essa entradinha, esse petisco, do jeito que você preferir, ele já coloca completamente em xeque a condição objetiva do Moro ser juiz. Isso fica absolutamente claro nessa matéria. Um juiz... Gente, vejam, aqui ninguém está pedindo que um juiz seja um super-homem, que ele não seja humano, que ele não pense coisas acerca dos processos. Por mais que ele tenha suas opiniões e pense, etc., ele tem que julgar baseado nos autos. Isso é um clássico. Mas mais que isso, ele está impedido por todas as leis da magistratura de fazer, transformar-se em advogado de acusação. E foi isso o que o Moro fez. Quando ele pede aos procuradores, entrega uma testemunha e pede para que eles a procurem, a pressionem para transformar o seu réu em alguém mais frágil no seu julgamento, ele está sendo advogado de acusação. Ou seja, mais uma para a conta do Moro. Gente, é isso aí. Espero que vocês gostem desses nossos novos vídeos vinculados a algumas matérias. Beijos a todas. beijos a todos. E eu vou aqui desligar a minha camerazinha. Em pé!